Bom dia Lucas, bom dia a todos nossos amados ouvintes, é um prazer em mais uma manhã estarmos juntos. Apesar de hoje de amanhã ser um pouco mais rouco, mas é uma alegria estarmos juntos. Essa noite eu vivi uma experiência muito engraçada, eu fui dormir e aí eu gosto de dormir com algum barulhinho né, a gente vai ficando velho, começa a ter essas manias. Aí eu fui lá no celular, no Youtube, peguei lá som de chuva, coloquei o celular, liguei o som de chuva, deitei com o barulhinho de som de chuva. Passou um tempo, sei lá, uma meia hora, uma hora, eu vi que o barulho tinha aumentado muito, falei, meu Deus do céu, o celular aqui deu um problema, que o som tá muito alto. Aí eu meio dormindo assim, peguei o celular e desliguei o barulho. E não desligava, eu tentava desligar o celular e não desligava o barulho de chuva, é porque tava chovendo de verdade. Então eu não tava conseguindo identificar que a chuva era verdadeira, mas caiu uma chuva muito boa na noite e com certeza isso deixou a noite de todo mundo mais agradável. A chuva é bênção de Deus e Deus manda essa bênção a todos nós gratuitamente, pra que nós possamos ter a alegria de receber essa chuva. A chuva é sempre bênção. Minha avó até dizia, quando eu era criança, meu filho, mesmo estrago que a chuva faça, ela é mais produtiva, mais lucrativa do que a ausência dela. E é verdade, a chuva é muito importante. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos, Lucas capítulo 17, verso 32, peguei a sua Bíblia, você que quer acompanhar comigo, Lucas 17, 32, tá escrito assim, palavras do Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló. Em Gênesis 19, do 15 ao 26, vai contar a história, quando Ló está saindo de Sodoma e Gomorra, ali a cidade está em iminente destruição, é uma catástrofe que está pra acontecer ali. Provavelmente algum vulcão, alguma coisa explode sobre aquela cidade e os anjos vão ali tirar Ló, sobrinho de Abraão, junto com a sua família. Mas no meio do caminho, a sua mulher olha pra trás e nesse momento cai sobre ela, provavelmente alguma parte dessa erupção e ela se torna numa estátua. Ela é, digamos assim, estatizada ou carbonizada ali por aquele calor, por aquela explosão, provavelmente uma explosão vulcânica. Enfim, ela é fossilizada na verdade, porque os fósseis, eles são fossilizados assim, quando, no caso de uma explosão vulcânica, né? De um vulcão, a larva do vulcão cai sobre a pessoa e aquela petrificação acontece ali, né? E a pessoa fica envolvida naquele magma e ela é petrificada ali e vira, digamos assim, uma estátua, né? É o que aconteceu aqui em Gênesis do 19, capítulo 19, do verso 15 ao 26, com esta mulher. Eu gostaria de trazer pra você nessa manhã, digamos assim, algumas reflexões sobre a mulher de Ló. A primeira reflexão é que nós devemos nos lembrar que ela pereceu, mesmo sendo a esposa de um homem justo. Ela pereceu, mesmo sendo, digamos assim, companheira, esposa, mulher de um homem que Deus entendeu que deveria salvá-lo, né? Em 2 Pedro, capítulo 2, do 6 ao 7, a palavra de Deus fala assim, Então, Pedro vai dizer que Ló era um homem justo. Então, apesar da justiça de Ló, apesar dele ter a piedade de Deus na vida dele, a mulher dele foi destruída. Ela pereceu no processo. Então, o que isso nos mostra, né? A esposa, o marido, ele tem que andar em comunhão um com o outro e com Deus. Há uma necessidade de que esse marido, essa esposa, esse casal, esses cônjuges, andem em unidade de espírito, em unidade de vocação, em objetivos iguais. Porque, meu irmão, uma hora vai acontecer o arrebatamento da igreja ou uma hora Deus nos chama através da morte. Isso vai acontecer com todo mundo, ou o arrebatamento da igreja ou através da morte. E na hora que Deus nos chama, nós devemos estar preparados para estar na sua presença. Essa mulher aqui, pelo fato que aconteceu sobre a vida dela, nos mostra que ela não tinha a mesma visão, o mesmo projeto, o mesmo alvo do seu marido, que era piedoso, que era justo, que era temente a Deus. Então, é muito importante nós entendermos que ser religioso, estar ali acompanhando os demais que estão em adoração a Deus, não me faz um adorador, não me faz um crente. Eu tenho que ter uma experiência, uma vida com Deus, na presença de Deus. A minha mulher, a conversão dela, a vida dela com Deus, é importante para mim, mas não é isso que vai me salvar. A minha vida com Deus, a minha comunhão com Ele é importante para minha esposa, mas não é isso que vai salvá-la. Cada pessoa dentro da família, apesar de ser abençoado pelo companheiro, companheira, ou pelos filhos, ou pelos pais, que são tementes a Deus, há uma necessidade de cada um ter a sua comunhão com Deus. Cada um andar na presença de Deus, porque a salvação, ela é individual. A salvação, ela não é coletiva, ela é individual, é você com Deus. Por isso, o Senhor Jesus, nós lemos ontem, aqui em Mateus 24, Ele fala, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois numa cama, estarão dois numa casa, um será tomado, outro será deixado. Então, você precisa não fazer com uma mulher de Ló. Essa mulher de Ló, ela não ouviu, ou não prestou atenção na palavra de Deus. Ela não teve uma vida com Deus. E naquele momento, quando ela olha para trás, ela é atingida e ela se transforma numa estátua de sal. Segunda lembrança que nós devemos ter, ou segundo ponto que nós devemos observar, é que ela pereceu mesmo sendo avisada do perigo. Os anjos foram até a casa de Ló, conversou com a família, explicou do problema, mostraram para eles que aquelas cidades estavam prestes a serem destruídas, falaram para eles saírem, orientaram para eles não olharem para trás, mas aquela mulher estava com o coração naquele mundo, naquelas circunstâncias. Ela não queria largar a casa, largar a vida que ela tinha em Sodoma e Gomorra. Então, apesar dela ser alertada, orientada sobre o perigo, ela não prestou a devida atenção e caiu e pereceu diante do problema. Então, meu irmão, não adianta você ter informação, não adianta você ter orientação se você não coloca essa informação em prática. Você tem que processar a informação a ponto de que essa informação seja, digamos assim, factual na sua vida e seja cumprido. Caso contrário, qualquer orientação, qualquer informação que não é praticado ou praticada, essa informação não resulta em nada, não dá resultados. Então, foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela recebeu a informação, ela recebeu a orientação, ela foi avisada, vá, não olhe para trás, mas ela olhou, ela não respeitou o aviso de perigo. Então, meu irmão, tem um inimigo aí fora, a Bíblia alerta sobre o perigo, tome cuidado, fique atento, porque senão você é destruído. Uma terceira lembrança, uma terceira observação aqui nesse caso da mulher de Ló, nós devemos estar atentos, é que apesar da atitude que a destruiu, ela pereceu olhando para trás. Então, ela voltou-se para a sua velha vida. O que a destruiu, o que a levou à ruína, foi esse apego à vida de pecado, à vida do passado, à vida, digamos assim, mundana. Ela estava apegada ao mundanismo, está certo? Ela estava apegada ao que ela tinha naquele mundo, e ela não queria deixar para trás. Em Hebreus 10, 38, está escrito, Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas essa mulher, a mulher de Ló, ela recua, ela olha para trás, ela perece, porque o coração ainda estava preso às coisas do mundo. Meu querido, nós não podemos ter a nossa vida envolvida, ou amarrada, ou presa nas coisas mundanas. Nós temos que ter a nossa vida focada em Deus, focada na palavra, e não nas coisas que esse mundo possa oferecer. Tem muito crente que não quer nem mais ir para o céu, nem se preocupa mais com a volta de Jesus. A sua vida aqui na terra está tão boa, que ele nem pensa na morte, nem pensa no arrebatamento da igreja, nem pensa na fé, nem pensa na palavra, nem pensa numa comunhão, mais aprofundada com Deus. Ele é apenas uma pessoa religiosa, que vai ali na igreja, e volta para casa, e vai viver o seu dia a dia, sem se preocupar com o foco principal, que é uma vida na presença de Deus. Então, nesta manhã, lembre-se da mulher de Ló, que apesar de ser esposa de um homem justo, não lhe adiantou nada. Que apesar de ter sido avisada do perigo, não notou ou observou os fatos envolvendo esse perigo. Que apesar de tudo, ela olha para trás, porque não observou a vida que estava à frente delas. Veja, aquela família estava sendo tirada ali por anjos, anjos que representavam a Deus. Então, ela devia estar focada, meu Deus, você tem um anjo na minha frente, eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para o anjo. Deus mandou dois anjos ali, para livrar Ló e a sua família, dois seres angelicais, espirituais, que liderou a família. Ela tinha que olhar para esses anjos, olhar para as coisas de Deus, olhar para as coisas espirituais, mas mesmo assim olhou para trás e pereceu. Que nós não pereçamos, que nós não olhemos para trás, mas o nosso olhar esteja em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos por este amado ouvinte, por esta amada ouvinte que está conectado a este programa, Deus, e que esta palavra possa trazer vida e vida em abundância ao coração do teu filho, da tua filha, deste amado ouvinte, e que ele possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cobre ele com a tua bênção, dê a ele a tua graça, é o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém.